Eu vi você no Ratinho também, parabéns, eu vi, eu vi, você improvisa bem, eu vi que eu improvisei, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, o Cavaco tá aqui, o Cavaco tá aqui, eu gosto muito de... Do samba, como é que é que você vai fazer? Samba, comédia? Comédia, Amor e Pagode, é o nome do meu novo show. Faz um pedacinho de música que você faz no show que a gente pode usar aqui. Uma das coisas que eu vou fazer hoje é uma música que eu fiz pra minha esposa que tá aqui comigo, que ela me acompanha em todos os shows. É uma santa, né? É, exatamente, linda, maravilhosa, tá pagando promessa, e aí eu fiz, nessa pandemia, eu fiz uma música pra ela. O Robson é desse também, eu não sei que a mulher dele viu nele também, eu não sei que a mulher dele viu. É promessa, aí eu fiz uma música linda pra ela nessa pandemia, em forma de samba, eu queria tocar aqui pra vocês. Eu não aguento mais! Sensacional! Guinho Machado, é um poeta, é um poeta. Muito obrigado. Levei duas semanas pra fazer samba. Gostei, gostei, gostei. Ela veio de província, ela veio na hora, né? É, veio na hora, veio no site, né? É que em sambista, se você ver, eu gosto de prestar bastante atenção em sambista, e você percebe que qualquer lugar do Brasil que você vai, todo pagode começa do mesmo jeito. Que é todo pagodeiro assim, ó. Boa noite, galera. Vamos chegar? É isso aí. Aí do nada o cara começa a trocar ideia com o brother dele que tá lá no fundo. Aí eu falei, e aí, Claudinho, obrigado por ter vindo, rapaz. Vai pagar uma breja. Aí ele começa a conversar com o Claudinho e só o Claudinho entende. Aquele dia que você chegou... E você fica sem saber o que o Claudinho fez pra ele. Aí depois de uma hora e meia que começa, né? Exatamente. Samba! A gente não perde o prazer E vaze de tudo pra silenciar Vai, Geraldo! A batucadas, os nossos... Eu sou ovo sertaneja. Eu sou ovo sertaneja. Eu sou o Mirdi. Eu sou ovo sertaneja. Eu sou o Mirdi. Eu sou ovo sertaneja.